Em continuidade à proposta de diálogos da ESP, nós recebemos o Aderbal Freire, que para a gente é uma honra tê-lo aqui. E queria agradecer muito a Aderbal por ser topado esse convite de vir aqui conversar com a gente. Agradecer também vocês que reconheceram a importância desse encontro. Outra coisa que sempre me chamou a atenção é que chegar perto do Aderbal, ou chegar perto dos espetáculos nos quais ele trabalha, é uma garantia de uma injeção de entusiasmo, de vontade de viver, e de vontade de se aproximar do necessário radicalismo. Eu acho que a gente tem aqui uma ocasião única. Desculpa, eu estou um pouco emocionado. Ocasião única de poder conversar com ele. Então eu vou parar de falar, vou passar a palavra para ele, para que ele possa, vocês possam ter uma conversa, e eu fico aqui tentando dar umas mediadas. Aderbal, muito feliz, querido. Minha única virtude é que eu estou durando. Já vi muita coisa, já acompanhei muita gente. Os diretores do século XX abriram o palco para uma nova poética e abriram peças fechadas. As peças tinham sido escritas para uma boa... Não é do Shakespeare, que já era aberta, mas algumas que foram escritas, gêmeos como o Ibsen, como o Tchekov, para um palco, para um teatro que tinha mais imitações. E aí era preciso, e agora existe, uma geração de dramaturgos que escrevam peças abertas, no sentido de que podem tudo, que não se impõem imitações como se impuseram aqueles autores. Ah, eu tenho que fazer assim, porque senão o teatro não representa a minha vida. Bom, mas enfim, o que quero dizer desses pilares, dessa normalidade, dessa verdade, desse presente, é que às vezes você faz isso e conta com a incompreensão de algumas pessoas que são importantes para a difusão, para o conhecimento dos ataques notíricos. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu fiz Hamlet, tem um momento em que o personagem diz assim... Algumas frases da peça Hamlet são muito conhecidas, não é? O cara é uma peça, é um clássico da cultura humana, não é nem de cara. Nem sobe, tá? Por exemplo, algo de podre no reino da Dinamarca. Então, quem diz isso é um soldado ali na cena propósito das coisas que estão acontecendo para eles. E ele diz assim... Naquele momento, ele se dá conta disso e diz não é um do podre no reino da Dinamarca que está descobrindo isso ali. Naquele momento, é presente. Não fui alguém que disse. É aquele soldado que está dizendo isso. Naquele momento. Não, não foi assim, eu não acredito. Eu estou falando que se não vai ver, ele vai pra casa. Então, um crítico em São Paulo, quando eu estrei a Hamlet aqui há uns três anos atrás, fiz Hamlet aqui, fez separada aqui entre as fatas. Ele disse isso, que ia faltar a solenidade às frases como do ex-dentro. Uma solenidade, meu Deus! Sou político. Sou deputado, não sou. Por que eu vou dar solenidade às frases? Mas, ser ou não ser? Eis a questão. É uma frase que todo mundo conhece. Então, eu espero que o cara diga mas ele vai dizer ser ou não ser? Não! Ele está descobrindo isso agora. Ele está num conflito enorme. Ele não sabe que é melhor. Morrer ou continuar vivo? Ele sabe que é melhor. Então, nesse momento, ele se confronta com essa dúvida. Ele é o homem da dúvida. Ele é conhecido como um cara que é dúvida, que duvidou, que funcionou, era um homem novo, que não tem mais tantas certezas como o anterior a ele, a passagem da Idade Média para o Renascimento. e essa? Aí, ele pensa e diz, como assim? Essa é a dúvida. É isso que eu quis dizer? Que desse, eu não vejo, que desse, mas é isso, ele deu tudo que ele vai pensar nisso agora. É presente. Me dizer, faltou solenidade? Não é o meu teatro, não é ilimitado. Eu vou fazer uma festa, assim, chamo logo o Carnando. É tão importante que é o meu lado mais grupo. É eu com quem eu quero dialogar bem, eu me entendo tão bem com o Carnando, que o Carnando, recentemente, o Carnando é meio louco, né? Quer dizer, assim, com ele próprio. O Carnando, como assim, parar, como assim, a colose, a homenia, e eu disse, porra, o Carnando, dê com o meu teatro, se você morrer, como é que eu vou fazer isso? Eu vou parar, cara, não morre aí, não. Espera por mim, que sou um velho, que é o meu mais velho que você. Segura aí, porque você não vai fazer falta mesmo, mas eu não vou poder fazer teatro, porque sou muito próximo dele. E a gente fez duas coisas, não é? Uma, eu cheguei e fiz assim o cenário, porque eu cheguei tarde, já era outro diretor. E nos entendemos muito bem e consegui me envolver muito dentro daquele cenário. E o outro, nós fizemos com esse ótimo diálogo, não é? Foi o Alpino. Bom, mas a coisa do que eu quero dizer, tchau, porque eu posso ver tudo aqui, não posso, não. eu aqui, eu tenho que trazer na mala para fazer uma cena de imprensa minha, não é? Bom, eu posso ver aqui, não a minha peça, eu posso ver aqui, porque junto com o cenógrafo, a gente vai ver como é que a gente monta aqui, quem sabe, vamos levar isso aqui para o meio, quem sabe, dividir em três, são três módulos, e botar um, outro e outro, e arrumar as cadeiras aí de algum jeito. No ateliê, a gente vai descobrir muito isso. Vamos ver aqui, esse palco é meio ingrato, ele é frontal, tem gente lá atrás, não é? muito longe, ainda bem, convidados ali mais na perna, é mesmo assim, é, tem pessoas que, para fazer o caturário, a gente, a gente vai jogar lá para frente, por exemplo, é muito bom, quando a gente está mais próximo, o meu, a minha peça, que eu trouxe, a coisa que eu fiz aqui, na mala, é, ela, eu fazia, no teatro que inauguramos, que era um espaço vazio, que esse é um outro conceito fundamental, para a nova, a arquitetura, é, então, era, a primeira vez que ia fazer alguma peça lá, o teatro tem 10 metros, e daí, tem 7 metros de largura, então, a gente não sabia como botar as cadeiras, e aí, eu fiz um corredor, meio como de oficina, de duas, só dava duas filhas de cada lado, uma, com prateada, uma baixa, e outra, mais alta, era isso, eu fazia o corredor, e aí, a cenografia, eram muitas cadeiras, espalhadas, eu fui ensaiando, e saí uma época, de cadeiras como essa, e isso, eu fiz ensino, eu ficava sentindo com medo, a gente ia cair, e, e, do fundo, teve alguma coisa, onde eu ia fazendo as minhas coisas e tal, o Fernando, com quem eu falo muito, desde que me ajudou, ou concedeu, cadeiras eram essas, que eram incríveis, ele me trouxe umas cadeiras dessas, de hospital, de ferro, e para não parecer o hospital, ele, como é que fazia isso, que você lixa, é a boa, não é a, sei lá, tira tudo, zero é algo, se elas ficam, aquela cor, legal assim, de nada, que se você não passar alguma coisa, elas enferrugem, ele fez isso, e passou apenas um produto, para não enferruzar, então, tinha três cadeiras, e esse lugar, onde eu botava alguma coisa, que eu pensava ser um armário, uma coisa, a gente viu, que era pouca coisa, que eu botava, o Fernando, magistralmente, fez com que as cadeiras, continuassem para cima, então, ele fez uma instalação, pode servir ao contrário, talvez melhor servir ao contrário, uma instalação, que vinha do, do, do grilho de teatro, os pedaços dessas cadeiras, ele quebrou vários, e algumas ele encontrou quebradas, fez uma instalação, ele, uma ficha plástica, fez uma instalação, como você, e, até o chão, com essas cadeiras, aí, dali, começava a primeira, a segunda, a terceira, e tal, e tal, e tal, é uma coisa parecida, com as cadeiras que você fez, ele fez uma coisa no chão, com uma sombra, um baixo de cada uma, botou, tanto que as pessoas, quando entravam, achavam que era sombra, como eu mudava de lugar, a sombra continuava no lugar, onde ela esteve, e tal, e só que aí, as pessoas descobriam que não era sombra, e ligavam uma outra com um fio, com um fio desse mesmo material, enfim, então, distribuí um cenário, é, para mostrar, que a gente fez nesse espaço, aí, o que que então, disse hoje? Comecei a fazer teatro, como ator, com 13 anos, e fiz ator dos 13, dos 13, e fui ator dos 13, aos 28, é, mas a maioria, mas o tempo todo, eu sou de uma cidade, eu sou do Nordeste, mas eu disse, não sou de Fortaleza, eu mudei da Praia de Irassema, pra Praia de Irassema, mas não mudei de praia, é, e, eu fiz, e depois, eu comecei a dirigir, e comecei a me empolgar, com a direção, e fazia sempre, e podia, alguma coisa de ator, mas, fazia mais, substituir atores meus, quando adorciam, dava até uns veneninhos, quando adorciam, e, 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 fui substituindo, assim, substituí, muita, coisa assim, substituímos, e, enfim, eu estou substituindo, essa peça que você viu, eu fiz como substituição, eu também, domingo pra fazer, o Deus do Vargas, aí, a partir do sexto mês, a gente ia fazer só, três semanas, dois anos, a partir do terceiro mês, não podia mais, eu fiquei revezando com ele, fazendo uma sessão ou outra, depois, do sexto mês, só eu fiz, doente, então, fiquei fazendo, dois anos, esse personagem, e agora, eu fico querendo tirar, um pouco, esse atraso, eu fiz esse filme, Juventude, eu fiz essa peça, depois do filme, que eu quero fazer mais, você ter dito que era bom, me deu uma boa animada, porque, todo o tempo, o domingo me convidou, para fazer agora, uma série, que ele vai fazer, para o canal Brasil, eu vou fazer, todo o animado, e, estou aí, fazendo umas coisas, quando me chamam, é ruim, porque às vezes, não dá tempo, não dá, agora me chamaram, para fazer um, um trabalho super legal, uma, 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 maravilhosa, de, eu não posso, do Dr. agradeço, seu negócio, porque ele, não consigo, eu não tenho, muito difícil de ver, fazer as coisas, agradeço, o senhor, força. bom gente, o papo é uma delícia mas infelizmente a gente chegou do limite do nosso horário então eu queria mais uma vez agradecer muito a presença da Verbal aqui eu tenho certeza que a gente pode ir para casa com muitas sessões e acima de tudo acho que com pouca vontade de desistir, de fazer essa coisa que é tão impossível e limitada como ele falou Obrigadão, até a próxima